Doisze E aí a menina terminou, desculpa. Aí a moquete, olha aqui. Próxima estação, Cé, acesso à linha 1 azul. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Ela foi de paqueada de um vídeo. Ela foi de um café em baixo. Não, não tem pouco. Olha aí. E aí a mão chora, você ainda tem que conseguir. Eu estou dizendo, eu estou dizendo, só é fácil, mas eu tenho que fazer uma coisa. Eu estava tipo aqui, e ela está aqui, e eu assim, e eu. Aí eu olhei para ela, e ela estava assim, e eu. E aí, eu vou levar. Você não vai pôr de novo É só hora que eu vou É só hora que eu vou Tá muito pesado Tá muito pesado É só hora que eu vou Rodinho de baixo Rodinho Pedro II Eu vou que usa de potinho O sistema tá lento Próxima estação Pedro II Desembarque pelo lado direito do trem De seguranças práticas Vale Quintero fechado A gente vai fechando essa O chuco, o empoio A gente vai fechando O Ministro do Tculo Desembarque Vocês funcionam Carlinhos O Ministro do Tbil Decidigo 6 1 Adior 8 4 50 30 31 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL